Olá, mais uma vez nos reunimos para a leitura do Evangelho, o culto do Evangelho no Lar. Pedimos para que todos coloquem um recipiente com água para que seja fluidificada. Como sempre, vamos iniciar com a leitura de uma passagem desse livrinho aqui, que eu vou abrir agora aqui ao acaso. 119. Agradecendo, a angústia desaparece. O sofrimento passa a desaparecer a partir do momento em que você agradece a Deus. O estado de contrariedade é que caracteriza o sofrimento. Se você não se sentir contrariado, some a sensação. Estar em oposição aos fatos, às pessoas e às coisas é que faz surgir a dor. Aceite tudo o que lhe acontecer como vindo a seu benefício. Mais do que isso, seja agradecido a Deus. Não pense no mal, não se revolte. A compreensão de que nada de mal nos acontece é segurança interior. Vamos orar? Deus Pai, de infinito amor e bondade, querido amigo Mestre Jesus, mentores de cada um de nós. Agradecidos estamos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. E assim seja, vamos hoje a leitura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Vamos ler o item 12. A fé humana e a fé divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmo, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres seguindo, se não, efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé humana ou divina, conforme o homem aplica, suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande compreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, não há maus pendores que não chegue a vencer. O Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. O Espírito Protetor nos disse isso em Paris, 1863. E Jesus também nos disse. Esse Espírito Protetor só repetiu aquilo que Jesus já nos disse antes. Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias àquela montanha, vá e ela iria. Mova e ela se moveria. Vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele sempre teve esse discurso em toda a sua passagem, várias passagens de Jesus nós vemos, nós podemos verificar. Ele nos mostrando, nos incentivando, afomentando a nossa fé. E nós ainda somos aqueles homens de pouca fé que ele diz. Nós estamos no barco com Cristo e não acreditamos. Nós sabemos que ele está no barco, que ele é o governador do planeta, que ele está no comando e nós ainda vacilamos. desnecessariamente, completamente desnecessário a nossa falta de fé. A partir do momento que nós acreditamos que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ficarem, vão se acertarem, que as coisas vão acontecer, elas irão acontecer. Então, para hoje, a única coisa que eu posso dizer é que nós possamos aumentar a nossa fé, fortificar a nossa fé cada vez mais. Nós tenhamos a certeza de que tudo vai passar, de que tudo que acontece, acontece para o nosso bem, porque Deus é bom, justo e misericordioso. Não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai. Então, vamos acreditar, vamos ser fortes, resilientes, fazer o que precisamos fazer, porque nós estamos aqui para isso, para ajudarmos mutuamente e vamos seguindo, acreditando que dias melhores virão. Vamos orar. Senhor Jesus, gratidão por esse momento. Gratidão, Senhor, por nos mostrar o tempo todo a sua luz, a sua força, o seu caminho. Obrigado por ser o norte para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos no seu caminho, na sua direção. Que assim seja. Que assim seja.